Mamãe vai dar uma festa. Gente... Sabe o motivo? Vou te explicar. Ela vai dar uma festa junina, cara de que vai ter uma festa junina lá no conjunto. E ela foi barrada. É verdade. Eles vão fazer uma festa junina lá, mas não podem levar ninguém de fora. Poxa, amor! Tava doido pra me vestir de caipira. Nossa, pra quê? Te vestiu o ano inteiro? Ui! Ai, que surra! Deixa a vida me levar! Que surra! Vida leva eu! Deixa a vida me levar! Vida leva eu! Deixa a vida me levar! Vida leva eu! Que surra! Que surra! Que surra! Que surra! Ah, uhul! Gracinha, Maikinho! Brito do meu coração! Minha família linda! Maikinho, o Titinho tá muito feliz! Tá muito feliz! Porque eu soube que nós vamos dar uma festa junina! É sério isso? É sério! É sério! Que dia, né? Meu amor! Aham! Eu tô tão feliz! Eu tô tão animado! Porque é a primeira festinha junina que nós vamos passar juntos! É lindo isso, amor! É lindo! Olha a cobra! Mentira! Que isso daí não funciona, porra! Ela fala mesmo! Ela fala na lata! Ó, eu tenho um comunicado pra fazer, família! Vai! Decidi! Quer dizer que eu e o Viço nós vamos ser os noivos da quadrilha! Eu vou ser a noiva! A noiva cadastro! Peraí! Nananana! Nananica! 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 Quem vai ser os noivos sou eu e meu amor, gracinha! Vem! Para! Não vou ser noiva contigo! Tá? Porque se nem namorado tá funcionando, não vou ser noiva aí mesmo que não vai fazer nada! Ah, para com isso, porra! Ah, para com isso! Sabe que fica uma trola, moreira! Por favor! Aqui, deixa eu chorar! Maico! Pode preparar pra Eriste! Tá! Tá com aquelas músicas sertanejas que o Viço mandou! Maravilha! Sertaneja não! Eu não gosto de sertaneja, gracinha! Eu não gosto de sertaneja! Ele me brocha! Muito brochante! Ela fala mesmo! Não tem jeito! Sertanejo, pelo menos, é universitário! Você tá desempregado! Caraca, compadro! Pô, quase deslocou meu braço! Querido! Tô namorando agora! Cate que eu preciso dos meus braços na hora do sexo! Tá bom, Brito! Calma aqui! Fica com o salsichão todo pra tu! Pode comer! Quê? Mas, bro! Que que tá acontecendo? Que acho que era fora, tu não tava querendo nem me vender direito, agora tá querendo me dar! É que tu é minha irmãzinha, boi! Nossa, amor! Ai! Perdi até o fôlego! Tava te procurando já tem um tempão de ser tarro! Eu tava aqui! Eu tava participando ali do sorteio que eu tava fazendo na festa junina! Aí, achei que eu ia ficar rico, milionário! Que o prêmio era um milhão! Só que era um milhão cozido! É! Eu fui trouxe pra você comer, ó! Ah, amor! Que 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 eu não vou querer não? Aqui! Pabro me deu o salsichão tudo! Mentira! Tu quer um? Quero não! Não posso comer salsichão não, Pabro! A última vez que eu comi o salsichão, eu dei um problema no estômago, menino, tomei um pó de salsichão, que eu compus até uma música! Qual? Você tá preparado pra ouvir? É assim, ó! Ai, que dor! Que mexe com minha barriga e me deixa assim! Caetano Veloso até pegou ela! Agora, amor, eu vou lá dentro rapidinho! Pode ir! Pode ficar tranquilo que eu acho que eu não vou comer tudo! Eu vou comer uns quatro, cinco no máximo! Tá? Espere que eu já volto! Beleza, então! Eu vou lá pra fora! Vai lá então! Pega nada não, hein! Vou pegar não! Vai lá então, falou! Não! Eu, hein! Ah, pra porra também! Não sei o que tá fazendo aqui! A Mahalia que lembrou que tem mãe ou tá faltando gás na tua casa? Mãe! Mahalia e Sonara hoje vieram almoçar com a gente, programinha de família! Que legal! Muito ótimo pra elas que estão comendo de graça, né? Aliás, cadê meus potes? Que depois acaba no almoço, aí fala lá, vou levar um peijãozinho pra gente comer mais tarde! Eu trouxe! Cadê? Eu quero ver todos! Morde tua língua! Tinha por volta de sete a oito potes! Tá aqui, ó! Um... Ah, conta, conta, conta! Eu vou contar! Dois! Tá lavado! Três! Serenizado! Quatro! Cheirozinho! Cinco! O que adianta? O que adianta um pote sem tampa? Um pote sem tampa é igual o pênis do Moreira! Só serve pra ficar guardado! Uau! Me economiza aí desse... detalhe! Detalhe aí! Não, me economiza vocês! Porque quando você vier, vem a você! Que é minha filha! Não vem sustentando minha filha e mais a... Mãe, para de minha esquinharia, mulher! Que coisa feia, mãe! Coisa feia é, Brite! Mesquinharia eu tenho que fazer porque eu estou economizando... Não sou santinho, Brite! Eu só fui o melhor ator! Olha aqui, ó! Eu estou economizando, querido, porque você já viu o preço da carne? Eu discuti com a Jocelene ali embaixo, que é a manicure, que ela me tirou um bife e falei... Me dá! Vou levar! Tá satisfeita? Devia colocar na boca a tampa! Ah, filha! Você é a filha que eu mais amo! Ai, que saudade da minha filhinha! Um cheirinho de peixe na mão! Cheirelete, moleque! Olha aqui, vai ser... Se higieniza, moleque! Gente, vamos parar de ser bacana na área da comida, que é a falta de respeito! É... Menina... Vem aqui! Quê? Cacete! Olha aqui, chuta a panela aqui! Lindas! Conta pra gente, como é que está a vida lá, hein, no conjunto habitacional? Estão curtindo? Mó bafão! Chegou vizinho novo, quer proibir o baile funk! Tá fazendo um abaixo assinado! Eu vou assinar! Você vai o quê, ô? Vou assinar! Se fosse aquela mulher da MPB, a mulher pochete, aí tu coisava, né? Aí tu... É! Se fosse mulher pochete, se fosse pago velcro, se fosse cigamei caminhoneiro axé, pô, as aranhas do rock, assinava! Tá. Tá de brincadeira ficar mulher minha rebolando em baile funk e não vai, não? Ô, Marraia! É, mas ó, entenda também a situação, Marraia! É esse baile funk que tá ajudando a sustentar nossa família! Ah, bem que eu soube que vocês estão vendendo uso do chuveiro! Como? Estamos vendendo uso do chuveiro, com duas temperaturas. Nós temos o frio e temos o quente temperado, recheado. O que é quente recheado? Querida, é quente que vem com aquela gotinha de água fria. Todo pobre tem, todo pobre sai, o que é isso? Ai, que delícia! Então eu vou vir aqui tomar uma ducha. Isso, eu não sei se vai ser possível, porque mamãe só tá liberando uso pra homens. Eu quase concordei com você, putinha, mas eu não tô só com os homens não, porque eventualmente eu pego mulheres. Ih, parou! Agora é essa. Tá vendo? Querida, eu já peguei, querida. Quem? Não pode... Ah, ah... Será, amor? Mentira, velho! O quê? Querida, Cassia Helen! Mentira! Aficinha, Cassia Helen! Que é essa? Tá, mas vou falar uma estatística pra vocês, que eu comprovei outro dia. Qual? São dez homens, nove estão armados em baile punk. Sendo que um tá com arma de brinquedo pra assustar. Nossa, eu achei exatamente o homem que usa arma de brinquedo, Moreira. Que aquela arminha dele não serve pra nada, só pra assustar. Falar um negócio, esse baile funk está com os dias contados, tá? Galera lá... Tá me desafiando? Não sou eu não, brother. Você está me desafiando? Agora vai virar pra mim. Come macarrão. Tô comendo. Tô comendo. É claro que não. Porque ela ganha dinheiro com publi. Essa mulher ganha dinheiro com publi e fitness pra comer macarrão. Não pode, né, cara? Ela não pode. Eita aí! Na classe! Agora vou resolver quem que é. Quem que é essa menina? É a Kelly? Tu viu quem é, Luiz? Ah, tá. Deixa. Olá. Oi. Tudo bem? Tudo. Você que mora por aqui? Eu moro, mas se quiser eu posso morar na tua casa, que eu achei tão excitante. Como? Aceito ser comida. Não. Ai, eu também fiquei envergonhado. Prazer. É a José Alexandre. Maria da Grácia do Sousa Minegal. Olha, faltou sua sacha, hein? Mas tem a fraga. Tem a fraga. Aham. Tem a paquita também com os negocinho aqui, ó. E tem a... Chubacão. Chubacão. Quem quer fão? Fão, fão, fão. Quem quer fão? Fão, fão, fão. Vão comer aqui na minha chubacão. Animado? Pra nossa primeira aula? É, mas será que a gente não podia ir direto pra merenda, não? Que é a melhor parte? Você vai gostar da aula. A aula é bem variada, você vai ver. Que bom que é variada, né? Porque não é igual do Moreira. Porque o Moreira é sempre igual almoço de domingo. Frango assado, frango assado, frango assado. Vamos começar por alguma coisa que você goste. Aham, tá. Com certeza você já foi pra escola. Já, já. O que que te motivava aí? Os meninos. Tá, tá bom. Mas tinha alguma matéria que você gostasse? Alguma que você fosse boa em que o resultado dos testes fosse positivo? Teste de gravidez. Sempre dava positivo e eu sempre fui boa de fazer filho, né? E fazia uns filhos bonitos. Oi, mãe! Nesse caso eu errei a mão, tá? É aqui, Luís, o banheiro. Olha aqui, não tem descarga de avareita que joga balde. Quem que é esse cara? É o nosso cliente. Você é o quê? Criente. Mas você empresta o seu banheiro pra homens estranhos? Eu não entendi. A minha cama também. Você empresta a sua cama pra homens estranhos? Impresso. Inclusive, o meu namorado Moreira passou a semana toda. É estranhão. Tu conheceu ele lá fora. A Luís tá aí agora, ó. Quer saber meu aqué? Vai lá, viado. E daí? Bora, Luís! Graça. Oi. Eu não sei se a gente vai conseguir ter aula com esse Entra e Sai. Vamos fazer um Entra e Sai, então, rapidinho, aqui? Vem cá. Ele fica timiduzão, né? Vamos lá. Vamos começar a aula. Não, vamos começar a aula, então. Vamos, vamos. Senta aí, por favor. Não, vou sentar. Vou fazer tudo sentado. É. É. Quer não beabá? Vamos lá. O X, tá? X, Sônia. X com A? X com A. É. Próximo braco. Ai, amiga. Por favor, antes de bailar, hein? Só faltou um boy, né? Ai, eu imagino que tá difícil. Tá difícil pra mim, que sou bonito. Imagina pra tu que tá todo estranho. E ali? Se liga, se liga, se liga. E aí, coroa? Tu ainda dá um caldo, hein? Grosso. El caldito aqui es grosso. Ai, gostou mucho. Vamos lá, graça. Vamos lá. X com A. É Sá. X com E. Sá? Não, X. X com I. 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 X com O. Ah, vai dar merda. Porque a vaca tá dando em cima do... Ah, não. Graça. O homem dos outros não vai pegar. O chute de chivaga feroz. O que é isso? 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 Que palhaçada, hein? O quê? Não dá pra ensinar cultura pra pobre, menino. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai pra porra. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Parece mal, porra. É. Vou falar uma vez só. Porque funk também é cultura, porra. É. O problema é que a cultura dos pobres não tem valor. Mas sabe o que acontece? Que é som de preto, de favelado. Mas quando toca, ninguém fica parado. Ninguém fica parado. De favelado, mas quando toca, ninguém fica parado. É som de preto, de favelado. Mas quando toca, ninguém fica parado.